Marco Menigete, deveria de casa do Flamengo, agora assistiu o jogo Barça e Fluminense para se preparar para a semifinal? Esse jogo tem que ser assistido em qualquer situação. Mas acho que além disso, Marco, tem uma outra questão que acho que é importante que a gente vai falar aqui, que é o seguinte, irmão. O Flamengo hoje fez um jogo muito, muito arriscado na sua proposta. É que o adversário está aqui, o Davi Ferreira com a gente também no Superchat. E vou explicar para vocês. Primeiro eu quero mostrar aqui, essa aqui é uma das canecas da coleção do canal. Futebol é a melhor invenção do homem, é uma das minhas frases. Temos nossos bordões e as nossas frases de efeito também. Essa é de minha autoria. E a Caneca 360, link aqui na descrição do vídeo. 10% de desconto para a galera que comprar lá no site canecas360.com.br usando o cupom Mauro. Colocou lá, Mauro, qualquer caneca, não só do canal, não. Qualquer caneca, tá? Deixa eu dar um golinho aqui. Nem cerveja é, cara, é um refrigerante que estou tomando hoje aqui. O pessoal sempre pergunta, né? Mas não é não. Não tem álcool hoje aqui. Então, o que eu estava dizendo, o Flamengo jogou muito exposto. O Flamengo não deve jogar dessa maneira. Apostando em velocidade na transição, em contra-golpe, chamando o adversário. Não combina com o Flamengo. Não combina com esse elenco, com esse time, com as características dos jogadores. Então, eu acho muito arriscado jogar assim. Enquanto um adversário de maior qualidade, a coisa poderia se complicar. O jogo ficou muito, um jogo aberto, o que eu escrevi outro dia. O negócio de jogo da trocação, o Atlético fez um jogo assim. Eu acho que isso virou uma pelada, cara. Hoje, o segundo tempo, virou uma pelada. Aberto, chance para os dois. Só que o Olímpico é muito fraquinho, não conseguia dar sequência, aproveitar. E o Flamengo perdendo gol, como acontece em quase todo jogo. Ainda assim, meteu quatro. O Flamengo tem que jogar mais estruturado. E o Felipe Luiz, gente, está muito exposto. Vocês viram o que aconteceu no domingo, viram o que aconteceu agora. Essa mudança de posicionamento, ele mais aberto como lateral, não fazendo mais a saída de três ali. Eu acho que não foi boa para o Felipe Luiz, que já é um jogador veterano, que não tem tanta recuperação. O Flamengo teve uma sorte enorme, porque ele ia ser expulso e estava 1 a 0. O Olímpico, com a mais, desde o primeiro tempo, ia pressionar para caramba para empatar o jogo. De repente, pênalti 2 a 0, tudo mudou. Ainda assim, tomou um gol. Novamente, a bola aérea, que tanto se reclamava lá atrás, continua sendo um problema. A pessoa fala que o Léo Pereira e o Gustavo Henrique também, não. Continua tendo problema. Ele foi os dois em cima do Isla. O Isla disputava bola com dois jogadores. Uma bagunça ali a defesa do Flamengo. Como no tempo do centro também, várias vezes foi uma bagunça. E aí, eu vou te ver.